Foi morta pelo vizinho, Lombardi. Olha aí ela aí, coisa mais querida. E aí a revolta tomou conta dos parentes, de amigos. O nome dessa princesinha aí é Bianca da Silva, ela tinha 11 anos. Morta por um vizinho dentro de casa, ele entrou na casa dela pra fazer isso. Olha a cara do sujeito aí, Lombardi, tá na tela. Por que que ele matou uma guria de 11 anos, Lombardi? Impressionante isso, olha o olhar. Tem algumas pessoas que tem a morte no olhar. Desculpe essa expressão aqui. Eu não vou entender isso nunca. É uma expressão forte, forte, mas é isso mesmo. Olha, o olhar, o olhar ruim. Pessoa ruim, pessoa má. Esse olhar demonstra exatamente o que é um cidadão desse aí, um sujeito desse. Balas. Um crime que tirou a tranquilidade dos moradores da área rural do município de Santa Bárbara. A menina, de 11 anos, morava nesta casa simples de madeira, onde viveu momentos felizes com a mãe, ao lado da família. No quarto, brinquedos e desenhos de Bianca, próximos da cama onde foi encontrada a morta. Ela estava dormindo quando a casa foi invadida. O acusado teria entrado para roubar a residência, mas acabou matando a menina asfixiada porque ela acordou e o reconheceu. Ele matou para minha filha não denunciar. Porque como ele falou para a polícia, a minha filha falou que ia denunciar ele, porque ele estava dentro da casa. Ele foi e matou. O autor do crime sabia que a menina estava sozinha na casa. Ele era uma pessoa próxima da vítima e, horas antes, estava com Bianca e a família dela em uma confraternização. Carlesi Souza Silva, de 29 anos, foi preso na própria casa, na mesma comunidade, e confessou ter matado a criança. Não tinha matado ela, não. Bianca da Silva Favacho deve ser velada na própria comunidade, em Santa Bárbara. O corpo já foi liberado pelo IML e o acusado permanece preso.